Bom, boa tarde Paulo, boa tarde professor Ladislau, professor Pascoal, Douglas, telespectadores da opinião. Paulo, o fato é que o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento, ele foi anunciado com toda a pompa e circunstância para destravar a economia. Mas, na realidade, ainda não deslanchou. E a sensação que se tem é de que o plano depende, está vinculado à reforma ministerial que vem sendo sucessivamente adiada pelo presidente Lula. Eu queria, inclusive, perguntar aos nossos convidados, ao professor Ladislau inicialmente, em que medida, professor, quer dizer, essa preocupação do governo, do presidente em criar e formar um novo ministério, afeta o Plano de Aceleração do Crescimento. Porque o que se observa é que o país está paralisado à espera do plano, à espera da reforma ministerial e não anda. Então, em que medida, esse aspecto político do governo, da reforma ministerial, afeta e prejudica o plano de aceleração? Olha, eu tenho uma visão um pouco mais... o que tenta ser um pouco mais abrangente, né? Eu tenho a visão prática de que a nossa máquina de Estado, tal como é constituída no Brasil, foi feita para administrar privilégios. Eu, quando vejo o que acontece com os salários do judiciário, o que acontece no cotidiano das decisões mais importantes na Câmara, eu não sinto, assim, que nossa máquina política é organizada para fazer o país andar. Isso pegando a imagem geral, né? Nós temos programas que avançam, que indiscutivelmente têm sido significativos, né? O Bolsa Família ajudou a distribuir a renda, nós temos uma progressão da formalização do trabalho, temos coisas positivas, né? Mas, no geral, na parte da política econômica, o governo se concentrou em apoiar o que eu chamaria o circuito superior da economia. Por exemplo, abrir espaço para exportações do soja, enfim, as viagens do governo, nessa coisa, enfim, para o circuito superior da economia, para as grandes empresas, houve esforço grande. A meu ver, e eu volto à questão que o Pascual levantava, o nosso problema central é desigualdade. Nós temos uma imensa massa da população que está mal inserida no processo econômico. Então, a gente tentar tirar um pouco mais do soja, um pouco mais de etanol, um pouco mais, digamos, do sistema tradicional da indústria automobilística e dessas coisas, é limitado. Nós temos, basicamente, uma economia organizada em torno de um terço da população, né? Nós temos, como ordem de grandeza, temos aí 100 milhões de pessoas que estão fora do sistema produtivo no sentido moderno, fora da diversificação do consumo, e que, portanto, pesam sobre essa máquina econômica. Nesse sentido, eu vejo, e muito na linha do que o Pascual levantou, quer dizer que a dinamização da base da economia, dessa massa de gente que a gente fala que é informal, que é desempregado, que é precário, etc., a inserção deles é que realmente vai nos levar para um desenvolvimento moderno. Essa aí é a preocupação principal no projeto que o senhor apresentou ao presidente Lula? Ou a preocupação principal era de destravar a economia, como o presidente se refere? Pois é bem, nós tivemos uma longa reunião com o presidente Lula, foi ainda no 4 de dezembro passado. O que nós fizemos foi o seguinte, nós vamos ver essa massa de gente que é desse andar de baixo, como se diz, da economia, né? São 51% da população, que é a informalidade, tal como está avaliado pelo IPEA. Isso é a metade do país, né? Que tem que se tornar, no mais, em peso e tem que se tornar em trunfo. A dimensão que isso representa, em termos de dramas pessoais, por exemplo, nós vimos que 27% dos jovens, são pessoas de 15 a 24 anos, não estão nem na escola, nem no emprego. Isso gera criminalidade, isso gera a frustração, gera tensões, etc. A ideia básica é transformar essa massa de informais numa inserção produtiva. A forma de fazê-lo envolve o outro tipo de política econômica, que é o modelo, está apenas parcialmente, vista no PAC, o programa desse gênero. Nós precisamos ter um programa específico para o conjunto da micro e pequena empresa, para os diversos tipos de ONGs, para as organizações comunitárias, para as cooperativas, sistemas de apoio que hoje os Estados Unidos têm, o Canadá tem, a Índia tem, a China tem, e que ajuda a dinamizar a economia. E aproveitar, até no bojo da discussão do bloco anterior, o professor Ladislau, o senhor esteve reunido com o presidente Lula, apresentando o seu projeto de desenvolvimento para o Brasil, no dia 4 de dezembro do ano passado, portanto há três meses. Eu queria saber, inicialmente, qual foi a receptividade do presidente a esse seu projeto, a esse seu plano? E mais, se ao longo desses três meses, alguma medida concreta já foi adotada pelo governo, entre as sugestões elencadas pelo senhor? Veja bem, nós fizemos o seguinte, nós levantamos junto a pequena empresa, as associações, etc., Onde doi o cargo? Que medidas práticas facilitaram a vida deles? Então, na área financeira, porque não é só o dinheiro, também a burocratização, tipos de garantias, etc., tipos de capacitação que necessitam, redes de apoio tecnológico, redes de comercialização para pequena empresa, que não existem, enfim, todas essas coisas, a gente foi levantando e se transformou em 89 propostas práticas para dinamizar esse conjunto dessa massa e população, que não é por incapacidade que eles não estão produzindo, é porque não se organiza a oportunidade. O pequeno não tem grande cancha para se organizar em volta, ele precisa de sistemas... São 89 propostas? São 89 propostas, é. Deixa eu dar um exemplo prático. Por exemplo, com a globalização financeira, o dinheiro que antes a agência do banco tinha que reaplicar, estudar oportunidades locais, né, o dinheiro passou a se passar ao aspirador, né. Saem de um banco aqui, vai para a cidade de Deus, cidade de Deus, atos sistemas especulativos, você tem uma descapitalização. Os americanos entenderam isso já no início dos anos 80, porque eles gostam de globalização, mas não são bobos. O que eles fizeram é uma lei, chama Community Reinvestment Tag, lei do reinvestimento comunitário. Obrigam os bancos a reinvestir localmente o dinheiro que captam. E no local, você não tem mercado de futuro, derivativos, toda essa coisa. Ele precisa identificar onde construir um hotelzinho, onde desenvolver emprego, etc., para se remunerar. Ou seja, por que não fazer um C.R.A. de dimensão brasileira, né. Nós temos carradas de cidades no mundo, hoje, na China, nos Estados Unidos e outras partes, que estão fazendo o Wi-Fi urbano, que vos permite no teu computador você acessar a internet em qualquer parte da cidade sem fio, né. O sistema de redistribuição de sinal, o custo é 10 dólares por domicílio, né. Dá para, com isso, com o laptop de 100 dólares, dá para você fazer uma revolução da educação brutal. Ou seja, é um conjunto de, está na internet, está no meu site, né, que é dobor.org, as pessoas podem acessar ali, ver esse documento, essas propostas, né. Como é que é o site? Dobor.org.org. Só o dobor.org. Qualquer pessoa que esquecer, entra no Google, escreve lá, diz lá, o dobor vai cair no meu site, hoje ninguém se perde nessa vida. Só lembrar que o dobor é com o W, né. É com o W. Então, a esperança disso, porque eu tenho essa profunda convicção, né, não basta distribuir, é positivo o que se fez de distribuir. Mas a gente entendeu que a desigualdade está ligada à não inclusão produtiva dessa massa. E nesse ponto, isso aqui não é a proposta de um professor universitário. Nós ouvimos cerca de 5 mil pessoas caradas de instituições, certo? Isso são o que eles levantam. Olha, para a gente funcionar lá embaixo, precisa disso, disso, daquilo, né. Agora, se isso vai funcionar, qual é o seu ritmo de penetração numa máquina de Estado que foi organizada para administrar privilégios e para servir grandes grupos e não para dinamizar a base da economia? Foi assim, como você disse, há cinco séculos, né? Certo? Isso é... É um choque, né? Mas vão ser penetrações. Por exemplo, eu senti uma reação extremamente positiva para o CRA, para essa lei do reinvestimento comunitário por parte do presidente Lula, senti muito interesse por parte do ministro Tarso Genro de gerar uma câmara técnica para organizar a irradiação disso para dentro do governo, porque isso não é um setor de atividade. Isso significa que cada área, inclusive o etanol, em vez de servir para mais um ciclo, tipo açucareiro e tal, para grandes proprietários, esse etanol pode também dinamizar a pequena propriedade e diversificação de atividades. Então, é um enfoque que tem que ser disseminado para dentro do governo, né? O que eu tenho esperança, não é garantia.